o que deu a hora que vai trazer e aí ninguém passa a não se ligue sabe eu não sabia disso assim qual que ocorre mais rápido duas vezes w não a é a verdade não sabia disso eu gravo com o optifinal grava com o que sei agora o que sabe qual foi a segurança do qual foi a optifinal que eles gráficos não paulo e razão deixa eu dar um downgrade que essa pode dar um grande não vou só desabrigar para ver se é só ficar triste ou não fica bem fica aí na paisagem tá bem na paisagem aqui deixa eu fazer o take aqui o take aqui olha eita que ele fica até olhando para o céu ali ó não precisa olhar assim também não olha daquele jeito tá olhando assim ó assim levemente para o sol e aí doido é bonito né então eu deixo deixa deixa eu dar um deixa com deixa com deixa com deixa com deixa com mas deixa eu deixar o pesado deixa eu só saber como é que é cheio aí doido acho que eu vou voltar mesmo vou colocar o cheio de meu irmão aí foi uma galera que gosta do que gosta do do minecraft sem cheio de falta aí mas eu vou colocar o cheio daquilo eu batalhei muito eu tenho a placa de vídeo então eu não mereço é não meu filho do que certo tá mais do que certo não fiz mais do que minha obrigação não não tá fazendo mais do que sua obrigação trabalhou botou essa placa de vídeo aí agora tem que fazer ela esquentar né se não dá problema não dá problema galera falou tem que manter a placas bem quentinha né vai funcionar né se esfriar tem que passar o sacador né se não vai se esfriar e não é que vai gravar a placa frio a placa vai dormir vai dormir nossa doido não é outro jogo dele sem brincadeira tá ó mas é uma coisa ó beleza eu já tô gravando só que tipo assim eu não sei qual modo a gente vai não a gente vai ver aqui ó tem vários model que é o meu esse aqui é o meu esse aqui é o meu aqui ó que é isso o tal de j mix e ele é um modo não sei que é um modo que é um player é um e você vai ele vai trocando de modo aleatoriamente que eu tô entrou treinando aqui ó a a fita não chega perto some né Bora ver ó ó tem micro battles a gente vai não tem que entrar em nenhum grupo não a gente tem que entrar em um grupo não é verdade tem que fazer a parei né é para poder coisa tá aí enviei ó nossa tá bom eu vou deixar você escolher mesmo aqui a gente pode ver aqui que é o é o micro 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 braz micro braz micro micro braz qual está aí no brazo raio na hora do rio que a do rio do rio que a do rio do rio que mano não é weekend nem nem se você me lembra nem tem a hora aqui em ter um o da fio a afu 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 a isso que pode não é ou não gosta de acordar tu E aí, não, não, vai dar, é bom no vídeo, né? É, quando for pegar o... O grito circular, doido, né? Tu é pegar o grito circular no dia do... Do, 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 do Tufi-Wars. É a Tufi-Wars mesmo, cara! Do Tufi-Wars, doido, é a... É a Master Builders? Não. É o Master Builders? Master Builders. É esse aqui, eu não sei. Ah, o Speed Builders? Esse aqui é o Speed Builders. Ah, o Block, é o Hunt? O que é esse Block Hunt dele? Mano, eu não lembro. Eu sei que tu conhece. Bora ver, só. Bora ver como é que eu não lembro. Bora ver só os outros. Aí a gente vai nele. Bora ver os outros. Esse aqui é o famoso. Famoso Skywars. Skywars. Xiqui, aqui é o Mind Strike. Xiii, o Mind Strike. Ah, esse aqui é o da bomba? Quase. Fala que me deu um toque. Vamos ver esse barulho aí. Eu vi, eu vi. Eu fiquei, tipo... Deixa eu ver. Como é que foi? O que é que eu... É um monstro, né? Pera aí, pera aí. Ei, fica aí que eu vou só ali embaixo. Eu vou só ali embaixo falar com... Beleza, vai falar. Ei, deixa eu falar essa besteira. Foi pra tua mãe que ela tá trabalhando mental. Pronto, já falei com ele aqui, viu? Beleza. Era o Carlinho que tá... Carlinho, quando tá nessas histórias, negócio de... Não vou nem falar, que ele... Mano, eu vou nem... Ah, tem um saco cheio desse, mano. Vou nem perder o meu tempo, porque aí o Carlinho presta não, né? Presta não, vai, ó. Super Smash Mobis. Super Smash eu já ia falar o Broice. Ei, bora fazer esse aqui também, vai que é bom? Mas bora, bora... Bora, bora. Bora, bora. O The Bridge. O The Bridge. E o Clans. O Clans. Ó logo o que é o Clans. O Clans é... O cara dele, viu? O cara do Clans. O Carlinho do Clans, né, mano? É mesmo que tá vendo. O Carlinho do Clans. É mesmo que tá vendo aqui o Clans. O Carlinho do Focinho do outro. O cara do Focinho do outro. Bora lá no Blocker Hunt, eu. Bora no... Blocker Hunt. Blocker Hunt. Quero saber como é que é. Aqui, 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 ó. É o Blocker Hunt. Eita, John. Cliquei. Vou puxar. Eita. Eita, mas como é que é? O clica onde? Cliquei no John Stantanley. É isso aqui. É, parça, é bom que seja o Stantanley mesmo. É, bom que seja o Stantanley. Tá aqui comigo? Tô. E aí, meu caro? E aí, parceiro? Diga lá. Mas como é que é esse negócio desse... Desse Blocker Hunt? Diga aí. Como é que é esse... Sinei, sinei, sinei. Sinei, como é que é esse Blocker Hunt? É o Game Amplifies. É o Amplificador, é. É o Amplificador. Eita, começa a mim. Eita, começar. Eita. Como é que é? Eu vou saber. Cinco segundos. Vixe. Eita, mano. E foi bom de conhecer aí, cara. Foi bom. Eita. Eu tô com... Vixe. Eu tô com um machadinho. Ah. Isso aqui. Eu acho que tem que coletar a coisa. Tem que coletar... Como é? Eu acho que tem que coletar de novo. Três vezes pra começar, já. Ué? Começou. Começou. E eu... Cadê tu? Eu não peguei nada, não, doido. Eu acho que era pra pegar algum... Eu também não peguei nada, não. Eu tenho um machado e um arco. Cadê tu? Eita. Um arco e flecha também. Um Gramp... Eita. Fala aí, meu explodido. Cadê tu? Ai, tu tá aqui, meu. Eu tô atrás de ti, ó. Aqui, aqui. Que bem-se aí? Que que eu tô pulando aqui, ó. Atrás de ti, ó. Olha aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Bora, 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 bora. Tô vendo, vem pra cá. Eita, eita. Que bem-se aí? Eita, cabeça. Que diab-se aí? Ai, ele veio outro. Então, de que tá vindo, foge mesmo. Vão pra dentro de casa, que é mais seguro. Vão pra dentro de casa. Olha, é uns bichinhos. É uns bichinhos pequenos que tá atirando. Cadê, 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 mata, mata, meu. É uns quadradinhos. Ah, eu tô vendo os slimes. Eita, eles tão atirando mesmo. Pega o arco. Aí, ele fugiu. Cabeça, não. Bora pra cima, bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Farma, farma, farma. Tem um cara ali, ó. Ganhou, mano. Tem um cara aqui, eu acho que ele é... Ganhou primeiro? Não, ó. Eu tô vendo um gato. Ah, pera. Ó, tem os riders e tem os hunters. Eu não... Os hunters é o saco. Ah. Entendeu? Não sei, não. A gente é rider ou a gente é hunter? Ei, mano. Ei, Deus. Ô, quanto... Lembrava que era assim, não, de verdade. Esse bloc, parei. Esse bloc hunter. Esse bloc hunter. Eu vou seguir aqui a parada. Eu vou seguir aqui a galera. Que que a galera... Esse cara aqui, ele... É, vem cá, vem cá. Tu tá aqui? Tô aqui, ó. Eita, a flash passa no bico. Cadê, cadê? A gente ganhou. Tá tendo fogos ali. A gente ganhou mesmo. Cadê os fogos? Você fez da flash? Ah, ele veio outra. A flash tá vindo da onde? Ah, ele veio outra. Ô, meu Deus do céu. É bom jogar sem saber. É bom saber. Ah, então vai virar. Vai virar. Tá ligando na cabeça. Ai. Olha esse quadradinho aí, ó. Tá vendo aquele quadradinho correndo ali, ó. Tá ligado ali, tá ligado ali. Tá ligado, tá ligado ali. Mostra ele, mostra ele, mostra ele. Tá ligado ali, tá ligado ali. Tá ligado ali, tá ligado ali. Tá ligado ali, tá ligado ali. Vem, vem, vem. Vai, 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 meu. Vai, acredita na sua força. É tipo um prop hunt. É um prop hunt. O que que é o que é o que é o que é o próprio hunt? O que é o que é o... Do G mod, que cada um é um objeto. É isso. Por isso que é bloc hunt. Tá ali, ó. O quadradinho tá ali. A galera que quer matar o quadradinho. A gente é os caçadores. Ah, agora que eu me liguei. Eu já joguei esse modo, mano. Eu tô ligado. A gente tem que saber qual que é o quadradinho certo. Cadê tu agora, meu filho? Meu dedo. Eu tô aqui em cima. Diga aqui, ó. É tu aqui? Vala. Tô aqui embaixo agora. Bora, 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 bora. Dá só um danozinho assim em cada um, ó. Se ele se mexer, ó. Aí tu já sabe. Se ele se mexer, tu já suspeita. Cadê esses caras, mano? Cadê esses caras? Eita. 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 Essa aqui, essa aqui. Esse forno aqui tá muito suspeito. Iis, muito suspeito. Tem aqui mesmo no cantinho. Batinho em todos. Ah, não, não. Acho que essa água aqui tá muito suspeita. Mano, se tu ver essa água aqui no... Iis, esse bó aqui que tá muito suspeito. Fala, meu Deus. Cadê, 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 cadê? Eu tô me afogando. Eita. Tu matou? Eu tô me afogando mesmo. Tá tirando. Tem uma... A galinha. É a galinha ali em cima. Ai, eu quero sair daqui. Me ajuda mesmo. Meu Deus, calma. E agora? Agora pronto. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tem uma escada aqui. Vem pra cá, tem uma escada aqui, ó. Tem uma galinha aqui em cima. Tem uma galinha aqui em cima atirando. Espera que ela escada aqui. Ah, os ainda ganharam. Ah, não. Olha aí, olha aí. Era a galinha. Era a galinha. Foi tudo culpa da galinha, mano. Bora testar o outro. Pelo amor de Deus. Bora, bora, bora. Pera aí, vou dar barra lobby. Tá, tá, meu. Agora bora testar o Super Smash Mob. O Super Smash Brobs. Eita, solo. Ah, tem um solo e tem um time. Vamos no time, né? Ah, meu Deus. Esse aqui que tu join instantânea lasers ali. Tome. O Waiting for Players. Eita, esse aqui que é o bom, viu? Esse aqui é o bom, viu? Tu aprova? Esse aqui que é o bom. Eita, chegou o Zelda. Chegou ali o... O Zelda, o... Eita, o que é isso aqui? Isso aqui eu não sei, não. Esse creeper aqui todo... É o familiar, né? Sabe quando o raio cai no creeper aí e fica assim? Tipo, ele upa. Ele fica tipo... É o padai, a situação dele mata todo mundo. Não, brincadeira, mas mata muito mais. Eu nunca vi, doido, tipo, um raio caindo no creeper. Se tu conseguir prender um creeper, tipo, no alto, assim... É, é, é... Eita, qual é? Carregou o negócio aqui, ó. Carregou isso aqui, é o diabo disso aqui. Eu tenho medo desse bicho, ó. Eu tenho medo... Ei, mano. Primeira vez que eu vi o Zandé no Minecraft, doido. Até eu vou ajudar um pouquinho, mano. Que olha. Ele me matou. Eu não sabia como é que ele matava. Mano, eu lembro que quando eu vi ele vindo, doido. Só que esse barulho é doido. Ele fica tipo... É, ele fica tipo... É, ele fica tipo... É, tipo... Barulho é doido. Pera, pra gente escolher algum bicho? O que que é isso? Eu não sei, doido. Vou pegar a Spider. Pegar o kit Spider. Ah, é o kit, doido. Eu vou Spider também, eu vou Spider. Ah, eu vou Spider. Ah, não. Já, já, coisa... Vou o que, de repente, então? Pera, é só isso. Ah, eu tenho que ter Jam. Não, eu tenho 588. Será que eu comprei o negócio e gastei? Eu tinha um 21. Já bem, isso. Não era pra gente comprar isso aqui, não, viu? Eu só tenho 588, o Jam. Tu tem quanto? Tá, vai começar e a gente não tem os negócios. Esse é bom, né? Esse é meio que é bom. Eu acho que é pouco. Puxa, esse time, sério. Icarus, you, teammate. Tá bom. Ah, tá. Eu não tô conseguindo me mover. Mexer. Não, mas vai começar agora. Só são 6 players. Tá, então beleza. Ah, então a gente tem que sobrebora, Icarus. Bora, 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 bora. Cadê o teu saque perto de mim, tá? Não sei, acho que não. Ali, tá ali, ó. Eita diabo, o que foi isso? Aí, uma galinha. Uma galinha tá me atacando. Ai, não. Nossa. Mano, uma galinha tá me atacando muito. Ela jogou uma bomba. Ai, eu vou fugir, eu vou fugir, eu vou fugir. Eu vou fugir. Eu tô jogando fogo em mim, ai. Então, what the fuck. Ai, eu vou morrer. Eu tô vivo ainda. Mano, eu vivo. Tá vivo? Ai, eu morri. Mano, eu não entendi nada, sério. Eu não sei. Eu vou apertar um F5 pra ver se eu sou uma galinha. Não, eu sou um cara mesmo. Lá, minha galinha. Ai, eles lançam galinha. What the fuck. Eles lançam galinha. What the fuck. Mano, é só os malditos que a gente não sabe. Mano, mano, eu tô... As galinhas aqui tentando me matar, doido. É, então, acabei de morrer. Só meus ouça aí, ó, voando. Oh, meu Deus. Esses bichos amarelos que lançam galinha. Não, agora é aranha. Acho que é tu, meu. Eu te segui. É, eu vi uma aranhada aqui, ninja. Cara, tu quer ver isso aí. Mano, eu tô só levando. Eu tô só levando. Eu tô só pulando, porque aí eu vou rápido. Eu não levo. Eu vou fazer isso. Olha aí, ó. Vai, vai só pulando e correndo. Vai, só pulando e correndo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu passei direto, caí no buraco. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Eu te abenço aí, Fellini. Te abenço aí, Fellini. Não sei. Icaro, corre, corre, Icaro. Pera. Será que eu tenho algum poder? Ai. Nossa, levei. Ai, me derrubou. Morri. Game over. You run out of leaves. Eu perdi todas as vidas. Tu ainda tá, meu. Tu ainda tá. Eu ainda tô, ainda tô, ainda tô. Fellini, eu vou clicar em ti. Te abenço aí, essa galinha metrador de uvo. Eu acho que tu é aranha, meu. Aperta, aperta F5 duas vezes. É, eu tô fazendo barulho de aranha. Tu é um aranha, eu tô te seguindo. É verdade, eu sou aranha. Ai, te queimado. Ai, meu Deus. Não, ele caiu no barulho. Ai, não, meu. Não, mas eu tenho vida. Tem? Eu tenho duas vidas ainda. Tenho duas vidas. Calma, calma, calma. Vai dar certo, galera. Eu acho. Ura. Ura, ura. Nossa, tu levou só. Mano, foi tão forte que meu Minecraft crachoudo. Eu não tô nem zoando, mano. Eu levei só uma muito forte. Olha aqui, mano. Até a print. Mandei, mandei. Pessoal, pá, o Minecraft parou de funcionar. Olha isso. Eu não tô acreditando, mano.